E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo. Garoto Verde, meu papai, o que foi, Fruto? Você falou que ia deixar eu falar esse vídeo. Você ficou rondando o dia todo pra ver o que ia gravar, né? É. Tá bom, Fruto, pode falar o que você quer falar. Eu queria falar que... É... Ah, eu não sei como é que eu falo. Fala logo, Fruto, desembucha. Eu queria falar que eu não gosto da sua voz e sua consciência. Você não gosta dela? Por que você tem contra ela? Não, não, eu quero dizer assim, eu não tô afim dela. Ah, duvido. Você tá assim? Não tô, não. Tá assim, não tô. Tá assim, não tô. Ela não é bonitinha? Ah, ela é. Ela não é inteligente? Ela é, ela é, ela é. Ela não é estilosa? Ela é, ela é. Ela é estilosa pra caramba. Então, Fruto, aí ó. Ela não tem aquela vozinha bonitinha, assim, gostosa de ouvir? Tem. Então, e sorriso bobo na sua cara? Ah, eu... Ah, dá licença, garoto Verde, dá licença, mano, dá licença. Ah, Fruto, faz daqui, deixa eu gravar, vai. Ah, eu não tô afim dela, não. Tá assim. Não tô. Tá, não tô. Tá, Fruto, só você que não sabe ainda. Ah, não, não tô. Não, panaca, né? Tá. Muito bem, galera. Olha o Patolino pirando na gaita, né? Tá, tá indoidando. Olha que bodega. Que animação que não tem fim. Olha. Tata. Sou eu, o elfo da floresta encantada. Sei tocar músicas enfeitiçantes em minha flauta mágica. Escute esta doce melodia. Olha o Coyote. Willy Coyote. Gênio. Apesar que esta flauta patolino parece mal um charuto virado do avesso, né? Mas se quiser hipnotizar um personagem como eu fiz, você também pode tocar esta canção. Ou seja, temos que arrumar... De onde vem essa corda? Ah, desse balão bizarro aí. Temos que arrumar uma flauta mágica. Pra quê? Talvez pra aquele touro? Talvez, talvez, talvez. Vamos lá. Atenção. Nem pense em acordar o touro adormecido. Eu não gosto dela, não. Ixi, o Fruto endoidou. Tá gritando lá da cozinha. Talvez o Jarbas tenha feito a mesma pergunta que eu. Bom, enfim. Como nadar? O botão de corrida para subir e saltar da água. No entanto, ao contrário. O botão de pulo para subir e saltar da água. E o botão de corrida para descer. Que no caso do Playstation seria o quadrado. Para subir e saltar da água. E o bola. O círculo, né? Bola não, o círculo. Pra descer. Ah, eu gosto de falar o botão bola. Ah, se lascar. Muito bem. Temos aqui a água. Temos peixes perigosos na água. E não tem caixa de corrente. Não tem droga nenhuma. Pera aí. A placa é dos dois lados? É. Ah, eu não quero. Achei tinha coisa importante aqui. Vamos lá. O Coriote não morre folgado na água. Ele mantém a tradição dos jogos ultra clássicos. Como o Super Mario e Donkey Kong. Então a gente vai por baixo. Para evitar esse peixe e tubarão malvado aí. Cadê o lugar do ponto? Acho que é por aqui já na água. E a gente entra aqui, ó. Para pegar o ponto. Antes de qualquer coisa, vamos pegar o ponto. E o outro peixe a gente é por cima para evitar. Mas vamos pegar o ponto. Segura o quadrado. Subi. Pulei. Chegamos em uma caverna sinistra. Aqui vamos brincar de pulo duplo. Pulo duplo. Pulo duplo. Nem precisava ainda. Chegamos. Ai, mamãe. Que susto. Nossa, que horrível. Ter que ir em diagonal. Que a tela não vira. Ai, coxa. Não buga aí não, velho. Aê. Aô. Aê. Nosso segundo ponto. Agora podemos comprar uma das recompensas lá. Tudo custa dois pontos agora, né? E aqui a gente cai em grande estilo. Bem no meio da bagaça. Uou. Ó, que beleza. Coisa uma super bomba. Coyotesca. Muito bem. Tudo sobe. Opa. Deixa eu ficar bem embaixo pra esse bicho do mal não me ver. Ai, caramba. O outro tá embaixo. Sobe, 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 sobe. Gente, meu cheiro. Sobe, 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 sobe. Ainda bem que esse peixe, tubarão, martelo, baleia, búfalo é burro pra caramba. Subimos. Ali tem uma balsa. Uma jangada que seja. Que seja, como falam alguns, né? Que seja uma jangada. Ai, que horror. Eita, ferro. Como é que eu passo daqui? Pô. Não lembro, velho, como é que eu passo. Ah. Agora eu lembro como que eu passo. Esse cão pastor não perde por esperar. Tibum. Tudo entra. Agora tem que passar na frente dele. Agora é um pouquinho mais difícil. Mas ele é burro pra caramba. Dá pra passar... Ai, cacilda. Foi só ofender o bicho e ele ouviu. Sai, sai. Acabou o seu setor. Pulei na água. Ha, ha, ha. Isso aqui é punk, rapaz. Esse corot é punk. Claro que a moita volta, né? Droga. Esse botão meu que tá aqui no andar em silêncio tá meio ruim, velho. Mas na verdade que ele olhou a hora que eu andei, velho. Vamos lá. Aquela tática de sempre. Você anda, anda, anda. Quando ele vai virar de frente, você para. Tô quase quebrando o dedo. Tanto que eu tô apertando aqui o botão de andar em silêncio. Ovelha, sai daqui. Será que ela quer comer a grama? Só faltava. Virou pro outro lado, vambora. Virou pro outro lado. Opa. Ele não pode ficar de frente com a gente. O rosto dele fica de frente pra câmera ali. Eu esqueço. Aí. Saímos da área de perigo. Agora eu saio dessa budegona. O que que tá dizendo aqui? Ah sim. Esse botão pode ser muito útil. É. Se você pisar nele, fica a pedra. Tá vendo? Olha lá que legal. Você pensa, né? Nossa, pegadinha do malandro. E esse jogo tem pegadinhas. Nessa fase ainda não. Mas algumas fases pra frente vão ter coisas que a gente não tem que usar. Que a gente usa e se lasca. Ou coisa simplesmente não serve pra nada. A gente vai atrás pra pegar e se lasca também. Não é o caso aqui. A gente vai usar essa pedra sim. Antes disso, porém, precisamos chegar lá em cima. Tudo sobe. Tô aqui no alto do planalto. Ai mamãe, quase caí fora. Deixa eu pedir essa budega aqui. Se você caísse lá embaixo com o cachorro, o que você faria? Sairia correndo. Obvio. O que é? O ventilador? Pô, mas ainda falta alguma coisa, velho. Será que eu esqueci alguma caixa de correr lá pra trás? Se eu esqueci, parabéns pra mim, né? Pera aí, vamos olhar o mapa. Vai, é muito mais fácil. Ah, man. Puts, grilo. Eu esqueci mesmo. Uma flauta lá atrás na chegada. Atrás do touro. Bela porcaria. Tem que voltar. Tá bom. Tá bom não, né? Tá ruim pra caramba. Ai, budega. Já caí quase na área do cachorro. Não, o que eu tô fazendo? Eu tô sem moita, sem nada pra enganar ele não. Muito bem. Me dá calma. Vamos pegar o ventilador então. Já estamos aqui mesmo, né? Lá está o ventilador. Como chegaremos lá? Pelas pedras. Pelas predas. Sabe as predas? As predas. Lá vai. Vai, 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 vai. Ah! Não se esqueça, estando na área laranja, mesmo ele não olhando pra gente, se a gente andar normal, ele nos ouve. Hum, já viu. Corre, 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 corre. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Pega aí, o trouxa. Não me pegarás. Muito bem. Vou por cima aqui que o bicho tá embaixo. E lá na frente eu inverto. Vou por baixo que o bicho tá em cima. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Desci demais. Mas tá bom. Quanto mais longe, melhor. Depois de voltar lá pelo ventilador. Porque eu errei, galera. Tinha que ter pego aqui uma caixa correta ali e perdi aquele todo no começo da fase. Não faça como o garoto verde Vamos pegar aquela caixa primeiro Fazer o pedido dos produtos Acme Só bem no Pantanal Ok Droga, tudo questão de não olhar o mapa Bem vacilão minha parte O que tem que fazer? Andar em silêncio Não pisar nas folhas Pisou nas folhas vai fazer barulho Aí acorda o touro E aí meu amigo, sai correndo Pegou, morreu Aqui é a chegada, detalhe Olha o bichão ali Mas é só ter confiança em si mesmo Olha lá, né Chega em silêncio e bato na lata, o que adianta O jogo não considera isso suficiente pra acordar o touro O que acorda ele é só o barulho das Folhas sendo pisadas Peguei uma flauta igual do Patolino Ah mamãe, acordei o bicho Corre, 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 corre Não, 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 sai daí Corte burro Eu tô campeão de vacilo Esse botão meu de silêncio tá ruim pra caramba Vou ter que trocar ele O meu joystick tá querendo pra água já Mãe, ou meu dedo, né, sei lá O dedo que segura o dedo de cada dor não tá muito legal Muito bem Sobe Tem até uma pedra ali pra mostrar onde é bom ficar embaixo e em cima Não é um divisor de águas, vamos dizer assim O peixe parece um porco, velho Porco Será que eu não me falo isso? Porco Ok Voltei Cachorro burro É, cadê a moita? Ah, que legal A moita ficou lá Muito bom Como é que eu vou passar então? Quer ver a loucura? Passar na correria Aí eu pulo no lugar que ele me pega Ah, eu sou sinistro Não faço isso em casa, crianças Venho pra cá já com a droga da flauta Beleza, tô aqui Agora eu preciso pegar o raio daquele ventilador Mas não agora Deixa o ventilador pra depois Não, eu preciso do ventilador agora sim Tô muito enganado Então tá Deixa eu ficar no máximo do limite do esquema aqui Aí Aqui é o máximo Olha pra lá, cachorro burro Aqui é o máximo Nem que ele dá pra mim, não dá nada Eu quero ir direto na pedra do ventilador, sacaram? Aí Aqui não é o máximo então Vou esperar de voltar a visão Bem de boa Que eu vou ficar tranquilo Aqui ele não liga Não tô na área dele Na hora que ele virar eu vou Fui Aí Só alegria Ah Ah, coiote burro do caramba Ficou pra trás Minha mãe do guarda Coiote burro do saci Demora pra pegar as coisas Parece que não sabe apanhar Beleza Tô com a flauta agora Agora eu teria que encantar um certo cachorro Vamos lá Não dá pra andar em silêncio, não dá? Com a flauta Dá? Então beleza Ali ele não tá me vendo Agora ele vê Me escondi Esperarei o bichão virar pra lá Já tô com a flauta na mão galera Muita tensão Ah meu, eu não acredito que fiz isso de novo Caramba, sai do setor dele Isso, mete a cara na placa Você merece Mano, esse botão Ô esse botão Ô meu dedo que tá ruim Deixa eu dar com outro dedo Acho que agora vai Vai Tudo esconde Vai cachorrinho lindo Olha pra lá Tudo esconde É agora hein Vou em silêncio E ativo Olha que belezinha Peguei ele Traz ele bem de boinha pra cá Vem 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 Cachorrinho lindo Meu amor Ô bichinho Cachorrinho Cachorrinho Ah, esse corte é uma figura Eu vou manobrar o cachorro agora Já sacaram o que tem que fazer né Não sacaram? Eu tenho que fazer ele pisar naquele botão Ele com uma pedra na cabeça Só que eu quero manobrar ele Pra poder ficar pronto pra correr Por quê? Porque eu tenho que desativar a flauta Ele com uma assada E correr pras ovilhas Porque ele volta ao normal muito rápido Ele não morre com a pedra A gente morre com a pedra na cabeça Ele não Ou não morre também Não lembro se a gente morre Não acho que não Mas enfim É só pra ganhar tempo Quer ver? Olha, ele vai pisar Aí Ô droga Fiz errado Ah, eu corro mais queiro Interessante Uh, bodega Pimba Droga Droga, droga, droga Por que eu errei o lugar? Tá bom, tá bom Fala de novo Tem problema Tem problema não Eu acho até lamentável Esse jogo tem vida infinita Acho que não deveria não Pra dar um desafio a mais Essas primeiras fases são fáceis Mas dá pra frente complicar bem Mas enfim Se fizer um jogo com vida infinita Quem sou pra reclamar? Eu preferi que fosse vidas finitas A gente se esforçava mais Vamos lá Vem aí cachorro bobo É porque na verdade Ele pisou no botão Quase que eu deixei ele pra longe Deixei ele longe do alcance Ele pisou no botão Só que eu não fiquei parado Esperando esse amassado Eu já saí, né? Aí ele já voltou do transe Isso foi ruim Então vamos fazer como se deve agora Cachorrinho lindo Meu amor Já até bugou o bagulho Deixa eu pegar uma ovelha aqui Ah, ele já viu Corre, 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 corre Não me pegarás Não me pegarás Saí da sua área de atuação Sai Palhaço Foi por pouco A gente tem um tempo Não, a flauta não Pô, ventilador A gente tem um tempo muito Curto Pra Eu tô sequiando a ovelha, né? A gente tem um tempo muito curto Pra Pegar a ovelha Então era bom Tirar na corridinha Pegar a ovelha mais longe Igual eu fiz A ovelha eu peguei certo Só que eu demorei pra chegar nela A ventiladora não é fuleiro, velho Mas tá bom Tá funcionando E aí a gente vem pro bar A pior parte é essa mesmo Ele ser esmagado A gente sai vazado Porque ele recupera-se muito rápido Pode guardar essa droga aí Desativa Guarda Pega a ovelha Leva Agora mais um pouquinho de treino Com o nosso querido amigo touro Naquela hora eu fui bem E falei depois Aquilo foi triste Vamos lá então Essa parte é a mais estreita É a piorzinha Aí Cadê boa? Chegamos Pode berrar agora a ovelha Ela solta O touro burdu os dois É bem legal Muito bem Você vê Essa fase também não é difícil Só é chata aquela parte De fazer o Sam Ser esmagado pela pedra E correr e pegar a ovelha Foi bem onde eu falhei Mas tá bom Tá ruim mas tá bom Coisas piores virão Faltam doze ovelhas E agora uma fase Que parece que é de gelo E aí Ah Rodeio fase de gelo Em todo e qualquer jogo Muito bem Vamos ver o que o patrullino diz agora E mais uma vitória Só isso? Ah louco hein Eu quero usar meus pontos extras Meus bônus Ah eu tenho dois pontos Então vamos liberar Essa primeira tela aqui Comprar Fotos dos bastidores Ai que droga Mais essas imagens do jogo Ah o cachorro O coiote no barraco dele Com as invenções O garguinho na neve Nada a ver Nada a ver O deserto e o papaléguas Uma ovelha comendo alface E uma campina separada por um penhasco Quem é esse cara mesmo? Eu nunca lembro o nome desse cara Eufrazino puxa briga Um lugar cheio de geysers Ou geysers né Sei lá como é que se pronuncia Ó o marve marciano E um lugar cheio de lava O touro E o lugar com mais lava ainda Um jacaré e um pântano Típico Ou crocodilo E o patolino E a cidade Tá aquarelado essa cidade O monstrão e um calabouço O cão marciano E cenas de um lugar com neve Sei lá E calabouço também O patolino de novo de militar agora E um tipo de castelo É um castelo O coiote e o bosque O hortelino caçador E um labirinto de grama Sempre de vontade Nesses labirintos de grama Tem que encontrar a saída É divertido Aqui um tubarão Ou uma piranha gigante Sei lá Acho que é uma piranha gigante Ah não É aquele tubarão porco Que eu enfrentei agora E um navio pirata Não é ilha E acabou Tá bom Então eu deixo pra lá Essas fotos atrás dos bastidores A próxima são mais bastidores Depois tem mais o que Para quieta ali Eu quero ler o tempo Ah ele vai ainda Entendi Storyboard Nível secreto Nível escondido Outro nível escondido Acabou já Credo Só isso Que miseria Então tá Ok ok Salvou 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 Beleza Tá salvo Tá salvo Vamos encaminhar A próxima fase Aqui foi a primeira Agora eu vou lá Pro lado da terceira Entro aqui a direita E aqui temos Uma nova sessão De fases Tá aqui Nível 5 Incompleto Beleza Então é isso galera Até a próxima Fui Tchau 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 Obrigado.